O principal objetivo da medida é trazer mais transparência e proteção aos profissionais de segurança pública. As regras do Ministério da Justiça e Segurança Pública definem 16 situações em que as câmeras corporais deverão estar obrigatoriamente ligadas, entre elas, atendimento de ocorrências, atividades que demandem atuação ostensiva, identificação e checagem de bens, durante buscas pessoais em veículos ou domicílios, nas perícias externas e também nas ações de busca, salvamento e resgate. Foram definidas ainda três modalidades para o uso dos equipamentos, por acionamento automático, quando a gravação é iniciada desde a retirada do equipamento da base até a sua devolução, registrando todo o turno de serviço, por acionamento remoto, quando a gravação é iniciada após decisão da autoridade competente ou se alguma situação exigir, ou por acionamento dos próprios integrantes dos órgãos de segurança pública para preservar a intimidade ou privacidade durante as pausas e os intervalos de trabalho. A preocupação do Ministério é fortalecer os nossos agentes de segurança, porque sem este fortalecimento não teremos uma segurança pública eficaz em nosso país. O Ministério também lançou, nesta terça-feira, o projeto Escuta SUSP, que vai oferecer assistência psicológica especializada online a profissionais de segurança pública de todo o país. Na primeira etapa, o programa vai atender os profissionais de Sergipe, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e aqui do Distrito Federal, em parceria com universidades federais dos estados. E a previsão é que o projeto seja expandido para todo o Brasil a partir de janeiro do ano que vem. Numa primeira etapa deste projeto, nós teremos mais de 65 mil sessões para atender os profissionais de segurança do país. Os atendimentos têm como objetivo reduzir o sofrimento psíquico e fundamentar, enfim, estudos para o apoio psicoterápico destes profissionais com três abordagens. Em primeiro lugar, um acolhimento para suprir questões pontuais em poucas sessões. Depois, psicoterapia para acompanhamento em 20 sessões. E depois, intervenção em comportamentos que possam, eventualmente, levar ao suicídio.